Eu falo que não existe nada mais sustentável que o plantio direto. Não existe. Por quê? Porque eu protejo o solo. Primeiro, eu protejo o solo, eu aumento a minha rentabilidade, porque a palha ali, ela vira matéria orgânica, e isso aí, em termos de nutrição da planta, é fabuloso. Eu diminuo a temperatura, não estamos com crise de excesso de calor aqui. Porque, vê as áreas de plantio direto, você coloca a mão no solo, ele está úmido, e a área do convencional, que é direto à insolação, vai lá e está morrendo tudo que foi plantado. Então, assim, para mim, não tem nada mais sustentável que o plantio direto, só que eu tenho resistência. Eu tenho resistência, primeiro, por causa de cultura. Culturar. Meu pai fazia, meu avô fazia isso, depois meu pai faz, e eu estou fazendo. Então, uma coisa dessa, a primeira é cultura, e a segunda é o quê? Mais uma vez, capacitação. Porque se você perguntar para mim, Walter, o que é mais fácil? Olha que loucura que eu vou falar aqui, gente. O que é mais fácil plantar no convencional, na terra arada e gradeada, ou no plantio direto? É claro que é no convencional. Eu mexi o solo niveladinho, depois eu vou lá e jogo quantas sementes eu quero. Quando eu faço plantio direto, eu preciso de um pouquinho mais de tecnologia. É aí que entra a capacitação. Então, se for para fazer o plantio direto mal feito, continua fazendo o convencional. Com todas as vantagens do plantio direto, hoje seria um negócio inquestionável. Inquestionável. Só que daí tem gente que... Tem uma frase que eu vou falar aqui, que eu não gosto. A turma fala assim, a palha atrapalha. A palha só ajuda. A palha só ajuda. Só que eu tenho que saber regular a máquina. Senão, a semente fica na palha. Senão, eu tenho um stand pior. Outra coisa, tem que saber dessecar essa palha. Porque se eu errar na dessecação, a palha compete com a cultura principal. Daí, minha produtividade vai lá embaixo. Isso acontece muito em integração. Eu tenho o passo de braquiária, por exemplo. Daí, tirei os animais e vou plantar milho. Se eu errar na dessecação da braquiária, o que acontece? A braquiária começa a competir com o milho. Então, o manejo que a gente fala, né? Eu tenho que saber... Eu tenho que ter mais técnica. Falar assim, é difícil, Roberto. Não é difícil. Mas eu tenho que saber fazer.